Atenção a essa informação. O Brasil tem registrado, notícia boa, um expressivo aumento no número de microempreendedores individuais, evidenciando uma tendência crescente de trabalhadores optando por atuar por conta própria. A formalização como MEI, além de proporcionar acesso a direitos previdenciários, permite uma maior flexibilidade e autonomia na gestão dos negócios, características que atraem cada vez mais brasileiros em busca de independência financeira e de uma melhor qualidade de vida. Esse é o tema da nossa reportagem da semana. Quem nunca se pegou sonhando acordado imaginando como seria abrir um comércio, restaurante ou algum tipo de negócio e trabalhar por conta própria? De acordo com uma pesquisa, o número de microempreendedores individuais, mais conhecidos como MEI, vem crescendo no Brasil. E o Piauí também seguiu este movimento. Mas a que se deve este aumento? Essas questões econômicas que estão sendo colocadas em prática fez com que o PIB subisse um pouco mais, a demanda por produtos e serviços aumentou um pouco. Então, as pessoas que trabalham em empresas que têm uma renda menor, elas começaram a verificar que se elas atuarem de maneira individualizada, com especialização naquilo que eles acham que têm o talento, eles conseguem ter uma renda maior do que se fossem empregados. Então, a partir dessa conscientização, vai aumentando o número de empreendedores. E hoje nós temos uma linha de empreendedores chamada microempreendedor individual. Na reforma tributária, vai ter o nanoempreendedor individual. O que é isso? O microempreendedor, a perspectiva é até R$ 145 mil por ano, hoje é R$ 81 mil. E o nanoempreendedor que está na reforma tributária vai ser aquele que fatura até R$ 40 mil por ano. Ou seja, há todo um incentivo para que aquele pequeno, ele efetivamente tenha o seu negócio para melhorar a sua renda e, com isso, aumentar o consumo. A dona Mirtes e o seu esposo tinham outros empregos, mas viram no empreendedorismo a chance de um crescimento financeiro e pessoal. E desde os anos 2000, tem o seu próprio negócio, que sobreviveu até mesmo à pandemia. De 2000 para cá, a gente resolveu botar o negócio por conta própria, né? Ele trabalhou até em 2012, de mototáxi, depois ele saiu. E a gente está tocando nós dois aqui nesse pequenozinho comércio, né? E a gente trabalhava com outro tipo de coisa, mas devido às doenças, que eu e ele não estamos muito bem de saúde, a gente estamos deixando também, deixamos algumas coisas de fazer. No caso de nós trabalhava com espetinho arrumadinho, a gente deixou. Com 24 anos de comércio, ela precisou se reinventar várias vezes, numa busca por atender às necessidades dos clientes, uma estratégia que vem dando resultado. Muitos microempreendedores seguem essa lógica de trabalho de forma intuitiva, mas saber colocar isso como estratégia também pode ser muito vantajoso. Todos começam a perceber que entre ganhar um salário mínimo e ter vários descontos para ter uma proteção previdenciária, poder emitir uma nota fiscal, se ele for MEI, ele faz o próprio salário. Então ele vai trabalhar dentro das suas perspectivas, dentro dos seus horários, dentro das suas condições, e ele pode emitir uma nota fiscal, que grande parte das empresas ou pessoas que contratam muitas vezes querem a nota fiscal, e ele tem toda uma proteção previdenciária, ele tem toda uma proteção de aposentadoria, isso facilita a vida dele. Então, esse modelo empresarial, ele só traz benefício para aquelas pessoas que têm alguma habilidade e querem colocar aquela habilidade em prática, porém, querem colocar para o seu próprio sustento, não querem colocar isso vinculado a uma empresa. Isso é muito bom. E outra, se eles quiserem prestar serviços para uma empresa, eles podem emitir uma nota fiscal, que isso mantenha a melhoria da arrecadação tributária. Então, tudo isso é um conjunto de benefícios que vai trazer para todo mundo. O medo de crescer nunca parou a dona Mirtes, e o que começou com uma pequena venda na frente de casa, hoje já expandiu e atende todo o bairro. Compensou? Compensou. Compensou. A gente, porque a gente trabalha assim por conta própria, se torna melhor para a gente, não sabe? Porque é da gente mesmo e ficou melhor. Quais seriam as dicas para quem está começando uma empresa ou que está pensando em se tornar um microempreendedor individual? Primeiro, atue numa área que você tenha afinidade. Eu, por exemplo, jamais seria padeiro, porque eu tenho pavor de acordar de madrugada. Então, entre numa área porque você viu outro ganhar dinheiro, mas entre numa área que você tenha afinidade. Não adianta montar uma pizzaria se não gosta de cozinha. Então, isso é o primeiro passo. Segundo, ao ver o preço, faça o seu cálculo de custo. Por quê? Eu brinco muito que empresário não gerencia o que ganha, gerencia o que gasta. Às vezes você vê uma pessoa se dando muito bem numa atividade, mas ele sabe controlar muito aquilo que compra para ter um resultado financeiro maior. Outro, emita nota fiscal. Você pode emitir quantas notas fiscais você quiser, porque o valor pagar no final do mês vai ser o mesmo. E aí, o que acontece? A grande maioria das empresas que têm um volume maior de demandas, elas exigem notas fiscais. Então, além de você estar ganhando, você ainda está contribuindo para geração de recursos em outras empresas e também em consumo. Outra situação, não tenha medo de ter empregado, não tenha medo do crescimento. Tem muitos MEIs que mantêm o negócio daquele tamanho, por quê? Ele não sabe gerenciar empregado, fica com medo de contratar empregado, porque ele vai ter uma despesa maior. Mas ele pode contratar até dois empregados com regras específicas. Então, isso tudo promove o crescimento do MEI. O MEI tem que conscientizar o seguinte, ele está tendo uma grande oportunidade de ser um grande empresário no futuro. Agora, ele tem que acreditar no seu negócio e acreditar no seu potencial. É uma reportagem para lá de especial, para te motivar a avançar diante desse negócio que você já construiu. E uma reportagem brilhantemente conduzida por Bruna Leão e produzida por Bárbara Miranda. Obrigada a toda a equipe.